A Prefeitura Municipal de Itabira, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, entregou na tarde desta última segunda-feira, Bolsa Atleta, para 25 esportistas. A solenidade aconteceu no gabinete do prefeito, e contou com atletas, pais e diversas autoridades. O Banco do Brasil é parceiro neste projeto. Se o cartão ainda não chegar, os atletas já podem comparecer assim que forem emitidos ao banco e receber através do cartão. Este é mais um incentivo aos atletas e para atletas, que representam nossa cidade em torneios de diferentes modalidades. Para os atletas que sonham em conquistas ainda maiores, esta ação vem incentivar e fortalecer ainda mais para que se torne realidade. Olha, eu estou muito orgulhosa em ter o reconhecimento da cidade, da população, e vai ser um incentivo a mais para me dedicar e ter melhores resultados e dar mais orgulho para a cidade. Fui campeã brasileira lá em São Paulo, e agora estou treinando agora para a segunda fase de São Paulo. Vamos tentar o título lá de novo, lá em São Paulo. E receber a Bolsa Atleta é uma satisfação. É uma satisfação e agradecer ao prefeito também por tudo. E essa Bolsa Atleta vai consertar muita gente para a gente, então somos atletas e todos. E os pais, orgulhosos por ver os filhos em grande destaque. É uma luta muito grande chegar até aqui e faz a diferença, não pelo dinheiro, mas pela participação, pela conquista. Basta ter fé e perseverança, a gente consegue. Chega lá. Prazer enorme ter um filho que está recebendo esse incentivo. É esse tendência a todos os pais aí. A gente sabe que, como já foi dito aqui, certas dificuldades que a gente encontra, né? Esse incentivo não interessa o valor, mas eu acho muito importante a dedicação de vocês, né? O reconhecimento. Cada pai faz alguma coisa, um mais, o outro menos. Isso é fácil. Parabéns. Parabéns. O processo seletivo foi composto por avaliações de documentos, pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e análise da comissão especial do programa Bolsa Atleta, de acordo com os critérios estabelecidos pelo edital. Qual a importância dessa Bolsa para os atletas? Ele vai ter a oportunidade de se preparar melhor, se condicionar melhor e custear o seu próprio esporte preferido. Eu espero que os valores, como diz o pai ali, indiferente do tamanho do valor, a importância dele para que esse atleta, ele passa a obter novas conquistas e buscar novos objetivos dentro do esporte. É mais uma ação proporcionando a jovens atletas a conquista pelos seus ideais, dando maior qualidade na preparação e realização das competições esportivas. A ação de fomento ao esporte não é unicamente de fomento ao esporte, mas é de fomento ao cidadão, fomento à saúde, fomento à educação. Um governo que veio com o princípio de fazer um bom trabalho em todos os segmentos, não poderia ser diferente no esporte, onde o nosso entendimento é que o esporte é a forma mais barata que nós temos de formar bons cidadãos. Ali se pratica a disciplina, ali se pratica a recuperação de valores, ali se pratica a saúde. Então, é um reconhecimento desses atletas que sempre foram destaque aqui no esporte itabirano e que agora, através desse reconhecimento, nós damos um incentivo a mais a esses atletas, a esses pais que tanto já fizeram para representar da melhor forma possível a nossa cidade de Itabira. Obrigado.